Música Todo trabalho ele é associado, tá? Ele vem associado, são três pilares. Treinamento, alimentação e a parte toda é bioquímica. Então o que a gente precisa, na verdade, hoje é conscientizar o nosso aluno, né? O nosso amigo, que acaba virando até um amigo, o nosso cliente. Porque hoje as pessoas com a situação da internet, ela hoje nos deixa muito vago de informação. E as pessoas são só facilmente burladas. Música Vamos, vamos! Bora, 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 bora! Nossa, né? Hoje tá ruim, né? Vai, pode ser, vai mais! Música Vamos, bora, 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 bora! Música Música O Fabiano é top. FitLife é o melhor treino ever que eu já fiz, tá? Agora tem um reforço também, né? Verde também... Uma proteína, uma proteínazinha pra gente ter o gás pós o treino, fazer a suplementação direitinho. O negócio da VerdeCamp é vida leve, saudável e gostosa. Por isso tá gente com essa parceria até aqui. Trazendo saúde, trazendo qualidade de vida pras pessoas, é essencial pro nosso negócio. Música O gás que faltava no final do jogo, a gente tem por causa desse treinamento. A gente treina, tem um condicionamento. Chega lá, pode estar faltando aquele último gás. Com o preparo físico, a gente consegue. Fabiano dá esse suporte pra gente. Aconselho a todos, de qualquer modalidade e qualquer idade. Parabéns aí, Fabiano, pelo trabalho. Um belo profissional. Beijinho e vem treinar com a gente. Vem, pessoal! Música 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 Música